E eu esqueci de botar pra gravar a porra do vídeo Fala galera, aqui é o Shine E como eu dito no vídeo anterior Que eu lancei provavelmente ontem Assim espero Se tudo deu certo 2021 eu planejo fazer vários reacts E investir em outros conteúdos Fora a gameplay aqui pro canal E eu vou reagir Ao vídeo do Malandade Ninja Episódio 8, 30 na ponte, parte 1 Do Vice Makers Muito bom, genial como sempre Adoro o conteúdo que eles fazem É um dos meus canais favoritos aqui do Youtube Planejo fazer uns reacts dos próximos vídeos Que eles lançarem Editando e cortando algumas partes Pra não ficar só um repost E é assim que eu quero tratar os reacts agora Enfim, sem mais enrolação Vamos lá pro canal Contar o Kakashi Aquelas propagandas geniais que eles sempre fazem Muito bom pro sinal 3, 2, 1, play Fala seus mijão Primeiramente Feliz ano novo Pra toda rapaziada Que esse ano Todos façam muitas sacanices Zoomem bastante Mas zoomem do jeito certo Façam seus planos Pro novo ano que vem aí Uma sugestão Dá like nesse vídeo Que é um bom começo Rapaziada Indo direto ao assunto Qual que será dessa vez Bora ver uns desenhos japonês Crunchyroll eu acho Crunchyroll Verso gêneros É uma variedade imensa Que você pode assistir Na sua TV Videogame Chromecast Ou até mesmo Na palma da sua mão Calma Não na mão exatamente No celular Caralho Tem E você ainda pode testar grátis Me fala se não é brabo Enfim Brabo Cheguei pra salvar Todos vocês Sakura Meu amor Nem precisa gritar Onegai Narudou Mas tipo Tá tudo tranquilo aqui Relaxa galera Não precisam fingir Que não estão com medo E desesperados Comigo aqui A situação tá resolvida Claro pô Eu e o Zabu já tamo conversando aqui E a Sakura já derrubou o Hakuki E deu mole ali Não é como se a gente Tivesse precisando urgentemente De ajuda É É É Como um ninja devia fazer Não é Atividade E tals Trum É É como eu falei pro meu senseio Eu sou inadmissível Não seria Imprevisível Nem tenta cara Desiste Bem Agora que o Naruto tá lá fora Podemos encurralar os dois e Sasuke Cadê aqueles descontos que tu tá me devendo É o que? O que tu tá fazendo aqui porra Eu acho que é difícil do dinheiro Que tu tá me devendo Seu caloteiro Porra Naruto Aí é difícil te defender Que vontade de levar um tiro Só pode ser né burro Caraca Idiota Ainda bem que perdi pra esse moleque Só no sonho Só no sonho Que se foda tua burrice Esses espelhos Esse maluco da máscara E os abos da Momote Demônios do Gás Oculto Vou me revoltar Lucca Como é que isso eu tenho que vim te salvando Acer errei Ader errei Deboite de pé Estilo tiro Tossada e bomba Jutsu sou eu Bola de fogo Mas o calor não tá de matar Mas eu tô Vem, então Aaaaaaah Droga Ganhei mais dois riscos na bochecha E nem ficou simétrico Eu nem sabia que simétrico Fazia parte do teu vocabulário Mas Sasuke Fica sentado aí Eu vou te ensinar Como é que faz Pera aí Naruto Eu fiquei vesgo Muito bom Parabéns, mano Vai cagar Kakashi Eu vou lá salvar o bumbum deles Não, Sakura Fica aqui pra me ajudar Digo, é pra proteger o velho Isso, isso É, Kakashi Parece que não se recuperou Da última luta Eu já tô aqui no jeito Tomei uma vitamina C Sabor laranja Essa parada funciona mesmo Tô aqui firme e forte Igual pedra Pedra? Pedra? Você disse Pedra? Já era, acabou Ô, Bito Tudo bem aí, cara? Tá, não é nada Então me dá uma mamada Filho da puta Eu quero hoje Tá fiado É um fire Vou recorrer Pela ação suprema E vai usar o Sharingan Eu tava sem chakra, velho Ninguém tem medo disso aí, não Ah, então eu vou usar aqui Já que não é nada demais Não é nada demais mesmo, não Nem perderia meu tempo Se fosse você Vai ser um desperdício de chakra Tudo bem, mano Já tô todo cagado mesmo Vou usar aqui, então É É, eu admito. Estou com medo da luta ficar super fácil pra mim. Cara, um desafio, ué. Tá bom, então recue. Vou usar, não. Agora eu vou ficar aqui. Mas, minha mão tá doendo. Dá pra você tirar a faca, pelo menos? Não. Caralho, tá todo mundo se ferrando. Se continuar assim, a próxima sou eu. Melhor ficar de boa. E aí, rapaziada? Eu vou ficar protegendo a missão aqui, tá? É, 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 é. É importante. Parece que se virei. Ó, Sakura. Alguém tem que proteger o velho, senão a gente não vai ser pago. Ufa, eu não vou ter que lutar. Ai, que delícia. Nem já tá nela. É toda bugada ela, né? Essa imagem aí. Não pode dizer que deu errado. Vou tentar de novo pra confirmar. Não, garoto, meu Deus. Ok, se eu ficar na minha, quem apanha é só ele? Pensa rápido. Ai, ai, ai. Mas eu não fiz nada. Vai se fuder, garoto. Acho que não tá funcionando. Tá, então para de fazer essa merda. Mas vou tentar mais uma vez, pra ter certeza absoluta. Pera, Naruto. 3-8-1. Para com isso, porra. Eu tô tomando tiro de graça por tua causa. Ah, é? Eu vim te ajudar e é assim que você me agradece? Quer que eu vá embora? Fala. Então, vai embora. Ah, é? Então tá. Tchau. Não, pera. Não vai, não. 3-8-1. Uaah. Ai. Merda. Por que ele fica me atacando de graça? Dá pra bater só no Naruto? Aqui no 3-8-1, 2 paga pelo ato de 1. Ah, isso é muito injusto. A vida é injusta, meu parceiro. Eita, tem um vovô. Eu sou mulher. Não me chama de cara. Ai, meu Deus. Você só me dá. Que papo é esse de mina? Eu sou homem, pô. Ué, mas... Ah, que se dane. Estratégia dos senhores abos ainda, de acordo com o planejado. Naruto, já sei como você pode ajudar. Eu preciso que você pule na direção dos ataques do inimigo de maneira completamente imbecil. Tem certeza que vai funcionar? Vai, Nakal. Confia. Pelo menos com a burrice do Naruto, eu sempre posso contar. Meu vestido. Ah, isso vai ter volta. E aí, acertou ele? Vencemos? Acertei. O canto do vestido dele. Que merda, hein, Sasuke? Melhor o pessoal ficar gastando chakra com cone. Meu chakra não acaba não, meu irmão. Eu sou o Naruto. No que adianta ter chakra infinito e apanhar infinitamente? Não que adianta acertar o foguinho se não acertou porra nenhuma. Gente, vocês querem um tempo pra se resolver aí? Cala a boca que o assunto ainda não chegou no chiqueiro. Quer saber? Eu vou embora daqui mesmo. Fica aí sozinho e se vira. É, vai mesmo. Não, pera. Não faz isso não, seu animal. 3-8-1. Olha, eu acreditava que as pessoas aprendiam com os erros. Mas quando você é burro, parece que não funciona. Ah, Sasuke, já tô desatinho de você. Você não entende. Usar o mesmo ataque várias e várias vezes é imprevisível pro inimigo. Ele tá lá esperando que você faça outra coisa. Mas você vai lá e faz a mesma coisa de novo. Ele fica totalmente sem ação. É genial. Mano, como é possível alguém falar tanta merda uma atrás da outra assim? Devia ser crime ser tão jumento desse jeito. Que revoltante, cara. E fica calado porque eu solei o Mizuki sensei na porrada. O que sensei no chá solou? Nenhum, né? Cala a boca, mano. Eu só quero distância de você agora. Na época distância, então vai embora. É, vai embora. Não, puta que pariu. 3-8-1. Na moral, eu desisto de você. Pode morrer aí mesmo. Te odeio, Sasuke. E agora bateu um sono aqui. Eu vou dormir. Naruto? Pronto, resolvi teu problema. Menos um. Oh, peraí, eu tava brincando. Não é pra morrer mesmo, não. 3-8-1. Desviou legal agora, hein? O pôr de nível, foi? É que agora... Eu tô revoltado. Então parece que você também tem um... Herdô do papai. O quê? Herdô do papai? Sim, herdô do papai. É que é bom, hein? Os pais tinham poder foda e foi pro filho. Mas aí não tem mérito nenhum. Então... Herdô do papai. Então é igual você usando esse sharingan que não é teu. Não muda de assunto. O papo aqui é outro. Somos mais parecidos do que eu pensei. Mas eu tô de boa. Porque o seu olho no vermelho não é fácil pro meu 3-8-1. Eu consigo ver em todo o meu... Ai, peraí, eu fiquei tonto. Mas primeiro vou garantir a kill. Droga! Até desmaiado o Naruto atrapalha! Olha, Kakashi. Vou ficar invisível, ó. Ó, ó. Ó o gás. Esse cara só tem sijutsu? E aí, quer brincar de filme de terror? Muito bom, velho. Droga, não tô vendo nada. Sakura, velho cagado. Fiquem aqui. Vou procurar esse desgraçado. Ok. Deixa eu pensar. Onde será que ele pode ter ido? Ele queria matar o velho, né? Putz! Eu corri pra... Eu tô vivo ainda, tá? Ah, Sakura. Obrigado pelo presente de 5 anos de namoro. Você é tão maravilhosa. Hã? Que? Tu viu, Sasuke? Eu solei ela desmaiada. Eu sou muito foda. Cala pouca. Caralho. Fui eu que solei. GG. Sasuke. Mas você tá... Que que foi? Tá me olhando por quê? Tá me olhando por quê? Quer me dar. Tu me salvou por quê, caralho? Eu não te salvei. Eu escorreguei sem querer. Fiquei na frente. Ah, tá, porra. Que merda, hein? Tu é muito otário. Me chamou de quê? Gatinho medroso. Tô gostando de sentir essa foda. Você pode me ajudar, cara? Ajudo sim. Ajudo sim. Você sabe por que o Sharingan é vermelho? É pra ver melhor. Ah, que merda. Caralho. Você tá mentindo, pô. Mano, você tá cobrindo em cima da minha mão. Ah, mas eu vou dar uma peinada aqui primeiro. É, no teu cu. É, no teu cu mesmo. Salvou sim, seu mentiroso. Mas eu não pedi pra você me salvar. Eu desmaiar fazia parte da minha estratégia. Claro que fazia. Fazia porra nenhuma. Naruto. Qual? Dá pra tirar a mão da agulha aí que tá me perfurando mais. Ah, tá, desculpa. O meu irmão. Aquele arrombado. Continua vivo. O quê? O que você tá falando, cara? Seu irmão? Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar. Eu ia ficar vivo. Olhar nos olhos dele e falar. Sente a revolta, babaca. Mas... Meu irmãozinho Baitola. Que que foi? Vai chorar? Vai chorar? Acho que não vai dar, não. Droga. Treinei tantas vezes no espelho essa frase. Com o vento batendo. Mas Sasuke, por que você tá falando do seu irmão? Não, não tô entendendo nada. Porque eu queria fazer um último drama antes de morrer. Foi maus. Não, tá de boa, tá de boa. Mas culpa é esse de morrer. Você tá maluco? Você tá bobo, ué? Apesar do meu único irmão ter sido cuzão, eu tive sorte da vida me dar outro. Logo quando a gente tava se entendendo, queria ter passado mais tempo com você, mano. Aí ele morre. Se tu queria um brother, era só ter falado, pô. Eu também queria. Ah, que fofinho. É sério, foi bem fofo. Cala a boca. Acha que isso é engraçado? O quê? Eu realmente achei fofo. Não achei engraçado, não. Fiquei comovido, de verdade. Seu desgraçado! Mulher! Desgraçada! Mata meu brother e ainda fica zombando dele! Eu não tô zombando. Eu realmente achei fofo. Foi triste. Eu até me arrependi um pouco. Oh, cê tá me ouvindo? Garoto! Maldito! Desgraçado! Vaca bunda! Eita! Eita porra! Irrônia! Puta! Alguém disse Puta! Ele é uma puta. Continua. Ah, meu Deus. Ah, cara. Vou saber que isso é incrível. E é isso, pessoal. Gostou aí do vídeo? Aparentemente não é o último, né? Acho que ainda vai ter uma parte 3 pra terminar esse resto de negócio. Ou talvez até mais, não sei. Até onde eles vão adaptar isso daí. Se você gostou, deixe aí um like pra ajudar. Se inscreve no canal e deixe aí uma recomendação de algum react novo que eu posso fazer. É o lugar no que vai se meca que eu vou trazer mais. Tô pensando em trazer alguns do Chronosfera também. Apesar de que ambos eu já vi muita coisa, então provavelmente se tiver algum pedido desses canais especificamente provavelmente eu já vou ter visto, né? Então, é isso. Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho